Nós estamos a aproximar-nos do final do ano litúrgico e o contexto, sobretudo do Evangelho, é já um contexto de luta e receita. Nós estamos a ver os textos relacionados com a paixão de Jesus por alturas de pereza, mas agora, na leitura que fazemos do Evangelista do ano, nós vamos acompanhando os acontecimentos principais da vida de Jesus. E quando nos aproximarmos do final, nós estamos a dividir, a contemplar o drama dos últimos tempos da vida de Jesus e também o tempo que prepara, podemos dizer, a sua entrega na cruz. Jesus está em Jerusalém. Aí vai consumar-se a obra da salvação. E qual é aquilo que Jesus quer transmitir aos seus apóstolos e aos seus recebidos? Quero-nos dizer que cada um de nós tem de viver uma vida que seja autêntica, uma vida que, segundo o Evangelho, seja transparente. E por isso, na primeira leitura, do profeta Malaquias, ouvíamos algumas acusações aos sacerdotes do Pente, que praticavam o culto onde o formalismo, onde o ritualismo estava muito presente. Mas era o ritualismo desligado da vida. E por isso, os profetas, os autênticos profetas, sempre denunciaram que há uma religião de morte. Uma religião também conta o verdadeiro culto a Deus e o amor ao próximo. E que o refúgio no formalismo, o refúgio nas leis e nos ritos, não levava a uma vida autêntica, segundo a vontade de Deus. E o Evangelho de hoje, também, vai na mesma perspectiva. Jesus acusa os escribas, os tradizeus, de quê? De que eles, à custa de viverem, cumprirem os mandamentos da lei, eles desprezavam aquilo que era o mais importante. Isto é, estas acusações, sempre, que aparecem no Evangelho contra os espíritas e tradizeus, mais não são que um alérgico para nós vagarmos para Jesus. E tal como foi a sua vida, foi a sua entrega, foi a sua maneira de ser, assim deve ser, também, a nossa vida. E se nós olharmos para Jesus por se dedicar, então já entendemos, quem se exalta será o ligado, e quem se unida será exaltado. Mas hoje, como vos dizia no início da Eucaristia, nós estamos a viver, estamos a encerrar, a Semana Nacional da Educação do Cristão. E o último versículo, da segunda leitura, da primeira carta de São Paulo, aos pensadores de ciências, ajuda-nos a entender a força da Palavra, que é uma pessoa, Jesus, na educação cristã, na educação da fé. Por isso, diz Paulo, também nós damos graças a Deus sem cessar, porque depois de a ter resolvido, a Palavra de Deus, vós a acolhestes, não como a Palavra alemã, mas como ela é, realmente, a Palavra de Deus, que permanece a filha em vós, os crentes. A pergunta que podemos fazer neste momento da Iesca, quem é esta Palavra? O que significa esta Palavra de Deus? Teremos sempre de afirmar que a Palavra não são sons, mas que a Palavra é uma pessoa. É a pessoa do Filho de Deus. É a pessoa de Jesus que morreu pegado na cruz. É a pessoa de Jesus que na manhã, no dia de Páscoa, vencendo a morte o Pai ou o Ressuscitou. Então, a educação, a educação, em que consiste a educação cristã? Consiste em acolher a esta Palavra, que é o de Jesus, que é Jesus, e acolhê-la na nossa vida, porque ela vem ao nosso amor. na carta pastoral dos bispos portugueses, ao meio do encontro com Jesus Cristo, o 2º Capítulo fala expressamente neste encontro. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, o que foi a sua vida pública, se não o encontro com várias pessoas? Não foi a sua vida pública, se não Jesus deixasse encontrar por tantos que eram pecadores, que eram doentes, que precisavam de uma palavra de consolação, de aleito, a este encontro, que depois acontece também na manhã do dia de Páscoa. Não é apenas o encontro com Nicodemus, ou com a Madalena, ou com o Rutoso, ou com o Zé Guil, mas é o encontro com Maria Madalena, é o encontro com os discípulos evalúdos, é o encontro com os apóstolos, e hoje é o encontro com cada um de nós. Por isso, São Paulo, nesta segunda leitura que escutávamos, diziam-se que o fundamental do anúncio do Evangelho, isto é, do anúncio de Jesus Cristo, é, de certo modo, o amor que ele sentia pelo Paulo por aquela comunidade. Ele sentia o amor do Pai e do Bem para com aquela comunidade que tinha sido gerada pela sua palavra, mas que tinha crescido pela força do Espírito de Deus. E é este amor de Deus, este amor de Deus, que vai fazer com que também cada um de nós, hoje, se deixem encontrar por Cristo e é este amor que vai fazer de nós discípulos e testemunhas. Por isso, dizia Samuel que ele tinha oferecido a sua vida para que o Evangelho fortificasse dez do livro. E cada um de nós também é chamados e convidados a entregar a sua vida para que este encontro de Jesus Cristo conosco e nós com ele possa ser de facto a força e bem-desivis agora. Possa ser este encontro, esta marca fundamental para os tempos de hoje em anunciar que o nosso Deus é amor em anunciar que o Deus opta por cada um de nós em anunciar que vale a pena lhe ver o Evangelho porque a nossa vida tem um sentido porque há uma nova dignidade a dignidade de sermos filhos de Deus. E eu queria terminar lendo os últimos três parágrafos da nota pastoral da poesia da educação para esta história. Em que nós podemos também entender que o amor de Pai e de Bem de Pau pela sua comunidade é semelhante a esse amor misericordioso de Deus manifestado no seu Filho Jesus Cristo. E tem de ser tão bem para nós irmãos educadores para nós Espiritistas para nós discípulos de Jesus a marca que nos define. Este amor que provoca a alegria do encontro e esta alegria do encontro faz que comece a nascer em nós todos os dias este homem novo à imagem do próprio Jesus. por isso o amor de Cristo impela os que nele creem a viver não mais para a situação mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou e a viverem com ele. Não há dificuldade a obrigação de que não saiam vencedores graças àquele que nos amou fazendo a morte fonte e nos voltaram na vida. É alguém a ter nos a nossa vida prolongar-se na vida daqueles a quem adamos os pais e nos dos filhos os catequistas e nos dos catequizantes os professores e nos dos alunos por o educador e nos dos educandos e cada um de nós membro de uma comunidade de missão nos giramos com quem para lidarmos a mesma fé porque deles também cresce esse mesmo amor. Uma alegria que cresce e cresce quanto a manhã serão a partir do encontro com o Cristo mediado de catomunales que então pode com isso dizer é Cristo que vive em mim. Apolhamos por tudo isto o convido do Papa Francisco na Exaltação Apostolical e no Evangelho Todo o que está em qualquer lugar que se encontre convido a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo em pelo menos a tomar a decisão de se deixarem encontrado por ele e o próprio lar no dia a dia sem necessário. Que Maria a mulher do Senhor a mulher da apresentação tal que ele executou o fim que também nos ajuda a nós a encontrarmos com esse mesmo Jesus Jesus que é fonte de vida nova para cada de nós e para o mundo entre nós amén ... amén ... amén ... Legenda Adriana Zanotto